Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o peneireiro vulgar é a espécie de falcão mais comum em Portugal? O peneireiro vulgar, espécie de falcão, é uma das aves de rapina mais comuns da nossa fauna e pode ser encontrada um pouco por todo o lado, até nas cidades. Este falcão apresenta a cola comprida e bico curto e forte. As suas longas e pontiagudas asas permitem-lhe um voo pulsante, rápido e ágil. É uma ave territorial e que luta pelo domínio do seu espaço, contra outras aves de rapina. E tu, já viste uma destas aves a caçar? E tu, já viste uma vez.